Mais um produto que chega da loja Gearbest e eu duvido que vocês não fiquem surpresos com este produto que eu vou demonstrar aqui nesse vídeo É um smartwatch muito barato, R$200 aproximadamente, não teve taxa de importação, chegou em 9 dias úteis Mano, vocês vão ficar surpresos realmente, então vamos lá, roda a vinheta, carimba o like e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Conceição aqui do canal Meu Smartphone, acabei de receber o Lenovo Watch X Não é o Lenovo Watch mais simplesinho que estão vendendo aí não Mano, olha só a caixa desse produto, a caixa já diz muita coisa, toda chique E já tirei o relógio daqui, mas olha só como a caixa é O carregadorzinho, manual de instruções em inglês, já vem com o QR Code tudo bonitinho Pra você configurar o aplicativo com o smartwatch Olha só o produto pessoal, olha só o produto que eu tô passando aí Olha só os detalhes desse relógio, mano do céu O mais interessante que eu tive utilizando esse relógio nas últimas horas E cara, chama muita atenção, apesar de parecer apenas um relógio comum Mas ele de alguma forma chama muita atenção As duas pessoas que sentaram do meu lado quando eu fui pro culto na igreja Aí mano, o pessoal ficou perguntando Pô, esse relógio é massa, massa Aí quando eu mostrei a pulseira, o formato da pulseira de imã Normal, muito prático de utilizar, de colocar no braço Véi, olha só o que é mais interessante desse relógio, né? Aqui tá tudo analógico, né? Tudo bonitinho, tudo lindo Aí você clica uma vez no botão aqui, aí mostra o menu digital Hora, data, dia da semana, status da bateria Relógio digital, clima que você pode configurar através do aplicativo Aí volta aqui, ó, tudo mostrando Aí você clica uma vez no botão, mostra um menu de atividades Aí mostra outros submenus, né? Passos, calorias, calorias gastas O tempo feito do percurso, a distância percorrida E tudo aí volta Aí você clica mais uma vez, aí vai pra outro menu É o sensor de batimentos cardíacos Aí mostra os submenus, né? Aqui o status de sensor de batimentos cardíacos Que eu vejo, tipo histórico, né? Aí você clica mais uma vez, aí vai pra outro menu Que é o modo sono Aí mostra outros submenus, não tem nenhum dados aqui Clica mais uma vez Deixa eu ir voltando aqui Aí tem o modo alarme que você configura através do aplicativo Não tem nenhum alarme Clica mais uma vez Corrida imediata Aí ele vai contando aqui a 3, 2, 1 Aí você pode iniciar uma atividade rapidamente E ele vai contando todos esses dados aqui E depois você pode sincronizar através do aplicativo no seu smartphone Você tem o aplicativo, sincroniza tudo lá bonitinho Configura tudo da sua forma Mas o mais interessante é mostrar o design, a construção completa do smartwatch E porque as funcionalidades vocês provavelmente conhecem É basicamente as mesmas funcionalidades de qualquer outro smartwatch Ele tem uma diferença com relação à maioria dos smartwatches Porque a bateria desse aqui dura bem mais tempo Ele tem funcionalidades de forma que não consumam tanto a bateria Porque alguns dos smartwatches vêm rodando Android E você sabe, esses que vêm rodando Android Você tem que recarregar ele pelo menos uma vez por dia Porque é praticamente igual ao smartphone Tem muitas funcionalidades Isso exige muito o consumo da bateria Mas tem aquele também Amazon Fit Pace da Xiaomi Que tem um sistema próprio da Xiaomi Não é um Android Não tem funcionalidades Ao ponto de consumir muita bateria Esse Amazon Fit Pace já tem uma economia também maior Se comparado aos smartwatches que vêm com o Android Esse tem uma bateria com durabilidade de uns 3 a 5 dias Já é muito bom também Mas esse aqui, mano, a maioria dos produtos que eu recebo aqui Smartwatches, pulseiras inteligentes Eu sempre vendo depois Eu faço algum sorteio através do meu Instagram Tá até na descrição do vídeo aí Vocês podem conferir Quando eu estiver vendendo alguma coisa Eu vou postar primeiro no meu Instagram Então fiquem atentos Então é isso, pessoal Mas esse aqui chamou muita atenção E eu tô com... Não, mano Esse aqui eu não vou vender, não Essa pulseira aqui, o detalhe A Lenovo realmente caprichou muito nesse produto E, mano, é sério, velho É sério, o que eu tô falando é sério Pra onde eu fui A galera ficou perguntando sobre esse smartwatch Aí eu passei logo o link, né Pra compra lá na loja Gearbest Não paguei nenhuma taxa Chegou muito rápido Deixa eu olhar aqui pra vocês O tempo que levou pra esse produto chegar Mano, esse produto chegou em 9 dias úteis Não teve taxa de importação E eu já disse isso aqui em outros vídeos Em vídeos anteriores Que os produtos que não estão sendo taxados Estão chegando mais rapidamente Então esse aqui chegou em 9 dias úteis E não teve nenhuma taxa de importação Esses produtos, relógios, pulseiras inteligentes Não costumam ser taxados Então vocês podem comprar tranquilamente Vai chegar muito rápido Porque o pessoal da Alfândega inaugurou um novo galpão É por isso que tá chegando mais rápido Um galpão pra depósito das mercadorias Então é por isso que tá chegando mais rápido Então vocês podem comprar tranquilamente Não vai ter taxa Vai chegar rapidinho, provavelmente E é isso Eu vou ficando por aqui Qualquer outra dúvida relacionada a esse produto Deixa aí nos comentários Que eu vou tentar te responder Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima